Bom dia meus amigos da pesca, oh maravilha é acordar na roça, olha, ae, epa, vai pro fogão, é nós mesmo, tira a gosto aqui, mais aqui especial, gente aqui em roça o que que acontece? Isso aqui é um pedaço de jacaré que os meninos ganharam, ah faz lá pra nós, então o pessoal aqui as vezes consegue um bicho, um mato, um trenzinho e sempre reparte, aí nós vamos fazer apertada aqui na gordura, olha que maravilha, aquela banha de porco caipira e isso, vamos fazer uma pescaria hoje arrochada num corvozinho aqui, pescaria caipira, aquela pescaria raiz de primeira qualidade, acompanha a gente aí que o trem promete, oh, meus amigos da pesca, depois de fazer um saboroso jacaré, uma carninha assada, tomar uma cana, a gente vem fazer aquela pescaria, pegar as iscas, pegar as traíla à noite, eu já isquei barriga e já isquei costela, olha, nós vamos usar a minhoca, um anzol mais resistente, que aqui tem esse, aqui tem tilápia, tambaqui, traíra, bagre, bagre africano, lambari, rodo, tilápia, vamos ver o que nós vamos pegar pra vocês aí, viu, o que a gente pegar aqui nós vamos registrar, pescaria caipira de corvo, nós estamos vindo atrás de isca, mas eu acho que vai vir mais coisa pra vocês aqui, viu, olha lá meus amigos, o cara jogou a casa de cupim aqui, olha, tem uma casa de cupim lá, ele jogou aqui, olha como é que o lambarito é pulando, olha que beleza, olha, olha, ai, nós vamos sapecar a minhoca aqui e vamos ver o bambu e folha, vocês querem ver? Escuta já já pra vocês verem o pau quebrar. Olha, pontinha de vara aqui, olha, ó, 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 ferro, não sei o que que é, ué, ué, a pontinha de vara, como é que fica, ha, ha, o pontinha é gostoso, viu, é um bagozinho, rapaz, esse aqui é pequeno, esse é o tal do traficante, ué, eu não vou, eu não vou, suspender, não que está abrindo meu anzolo, isso aqui é uma excelente isca, viu, fazer um filézinho dele pra pescar traíra, eu já fiz isso aí, mostrei pra vocês, ué, que beleza, olha, ha, 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 ô gente, essa pescaria de varinha de bambu, você vem pescar uma, 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 uma chateira, um lambari pra fazer a isca pra pegar o peixe grande, é tanta surpresa que acontece, você pode pegar uma traíra, você pode pegar um carazinho, um piauzinho, olha pra você ver que dele, olha, 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 o que é isso, tá fricando, ô, bagozinho caipira, Luz, não estou falando com você, ó, é um mandizinho, olha lá, mas, rapaz, eu vou jogar ela pra fora, que isso aqui vai virar uma fritada, olha, molecão, ha, aquele exato, ô, toma a ponta de vara, varinha, aquele exato momento que você fez um peixe pensando que é um lambari, né, ô, 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 menino, olha a varinha, beba água danada, vai, olha, gente do céu, eita, olha, 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 segura, papai, ó, gente do anzol pegar o lambari, olha o que pegou, vai a pontinha de vara, puxa aqui, chefe, puxa aqui pra turma ver, cansou, danadão, olha o chicotão, olha o chicotão, linha 25, anzol miscritinho, olha o chicotão, segura aqui direito, galera, vou falar uma coisa pra vocês, nós estamos pegando tanto lambari aqui, ó, já perdemos tilapia, ó, peraí, vou meter a mão no bolso aqui, ó, ó, o anzol é mosquitinho, ó, olha o tamanho dos lambari que nós estamos pegando, ó, olha o que entrou, é a surpresa, pra lá, água mais limpa, né, que o gado tá bebendo água, né, pra que a água é meio suja, entra esses bichãozinhos, ó, nós estamos na expectativa de pegar uma tilapia, aqui você já pode comer sossegado esse peixe, tá, que não é de bar, não é de desroto, tem nada, aqui o peixe desse aqui é saborosíssimo, ei, menino, olha o tamanho da anzolinha aqui, ó, mostra aqui o tamanho da anzola, pra turma ver, ficou na boca do bicho, anzola, eita, um grande que é, ó, olha a anzola, vamos colocar aqui de novo, ai, ai, meu, ai, Maria, e o passarinho cagou lá no meio da represa, o fim de uma mãe, ai, gente, não é possível, nossa, com as iscas especiales igual a essa, vai, vai aqui, dá aquela cuspidinha como anel, que é a benzidinha, isso é a benzidinha, especial, ô, dó doce, ai, vai aqui, ó, isso, chama na capa, e a água tá suja, viu, rapaz, hoje pega, hoje nós não, nós não vamos perder viagem, não, quem é a lontra, ei, maravilha, vocês vão ver o pau quebrar, viu, ai, atiçou as moleconas bonitas, viu, pode saber que aí vai ter uma manhã, confere, confere na gravação, turma, hoje o companheiro tá preparando isso, colocando um lambari grandão, ele tá falando que a maior traída que nós já pegamos aqui na região, vai ser pegada ali, ó, olha o tipo de linhada que ele faz, quer ver, ele coloca um pauzinho como suporte na mão, no cano de esgoto, dá um giro, ele tem um chinelo ali, que serve de boia, pra jogar lá no meio, mais pro fundo, ó, uxi, ó, iiii, rapaz, se aquele trânei tiver espichado pra cá, vindo pra beirada ou pra lá, vocês amanhã cedo, vocês podem saber que o pau quebrou, lá como é que eles fazem, solta bastante linha, e amarra na moitinha de mata, ó, olha a traída do pescador, eita, que pescador traíra tem traíra de gente, até que a pouco vocês vão ver, essa ponta dessa vara, Topar dentro d'água Trairão marruca Alô meus amigos Bom dia, olha Que farra bonita, nós pegamos tanto Lambari gente, para pegar as traíra Olha para vocês verem que beleza Aqui vamos colocar a farinha que nós Acabamos esquecendo, presta demais para pescar E nós estamos indo lá Conferir aqui os anzolos para pegar os trairão E na hora que nós voltarmos vamos fazer uma fritada Vou mostrar para vocês uma fritada de lambari Agora o X da questão é isso aqui Quem conhece esse peixinho aí? Por qual nome vocês conhecem na região sua? Vai estralar bonito o fogão aí Olha meus amigos pescadores do Brasil Primeiro a minha gratidão A todos por nos acompanhar E agora nós vamos fazer aquela fritada Desse peixinho Olha gente O motivo Deu conversar meio Embolado, eu vou falar já já para vocês Olha, eu ponho um fubá Jogo o peixe dentro E aqui ó Só seis Ó Fez isso aqui ó Já era Já já vou mostrar para vocês o motivo Do pescador Olha, eu gosto de tirar o excesso Olha Ih, maravilha Gente Olha Ih, beleza Olha Ai, até meu dedo caiu dentro da gordura Olha que delícia, gente Meus amigos Uma fritada de lambari Eu tenho certeza que todo pescador gosta Mesmo quem não gosta de pescar Quem gosta de comer um peixinho Um peixinho Ele é fã de um lambari frito Agora, todo pescador que gosta de um lambari frito Ele gosta Ei Ele dá uma gelada Mas o que o peixinho estiver frito Eu vou mostrar para vocês Além da gelada O que o pescador gosta Olha que maravilha Será que a pescaria foi boa? Será que está sendo boa? Ei, maravilha Meus amigos Solta para cá Regaçando Mas eu não podia deixar de fazer essa filmagem para vocês Olha Aquela brama gelada Comendo aquele lambarizinho frito E os meus amigos que gostam Da cana na cuia Vixi Eu ainda coloquei uma grande Au Meus amigos Espera aí Pode ter vir a minha Que essa Mas regola eu nunca vi não Au Meus amigos da pesca Olha que fartura maravilhosa Aqui o meu amigo Aqui trata as galinhas no coxo Ei Que de manhã cedo Tomar um cafezinho no fogão a lenha Comer aquele tiragô Um ovinho cozido Um cocazinho E agora Escolher Aquele frango delicioso Para fazer na hora do almoço Enquanto a gente está pescando Fogão a lenha Está tomando conta do frangão Ô bitelo Se fossem vocês aqui Qual é que vocês iam escolher? Deixa eu chegar bem perto aqui Olha Aquele galão ali com mandioca Ele é o chefe do terreiro Eu estou desconfiado Que hoje ela vai para a panela Você está doido? Olha que maravilha Os cocazinhos Eita Que vida de roça É bom demais Aí meus amigos Esse aqui É aquele corguinho Que nós pegamos Aquele tanto de lambari Vocês viram aí Com a câmera na mão Não dá para ficar mostrando As puxadas De muito lambari E aí a gente acabou Mostrando mais Pegando os bairros E agora E agora nós estamos aqui Nessa baixa braba Frio Uruvai Bastante na terra Lá conferir o zanzolo Hoje Eu quero ver aquela Sacana Daquela lantra Daquela lantra Ser mais esperta Ser mais esperta Do que nós Não é possível Ela ter comido Nossos peixes De novo Nossos peixes Não Porque aquele dia Foi só um Né mestre Trairona grande Gorda Gente Vocês vão ver Acho que a outra pescaria Que nós fizemos aqui Ela não estava desse jeitão Barrenta Olha Ninguém nem enxerga A lagoa direito Frio Essa época de frio Não é muito bom De pescar não Mas nós encara Podia ter um trairão Uns 2, 3 quilos Aqui né Arrastando a linha Fazendo Arruaça Viu Carro um bocado De linhada Aqui a vara A vara está quieta A vara não tem nada não Vamos ver as linhadas Burbuio ali Olha Olha como é Que é o esquema do menino Desgrambo Olha como é Que o cara faz Olha Olha lá Vendo aquela moita Aqui Aqui ninguém pegou peixe Então não Se foi lontra Já era Desgramo Tem lontra demais Ninguém pega um peixe Aqui não Se não for Ele está no seco Tá não Será que está Nós corremos Os anzolos Tudo aqui As linhadas Nada 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 E Está indo tirar agora Aquela Que puxa a linha Aqui Dizendo que tem uma traída ali Já está morta Agora não pode ser Uma traída pequena Para ter feito Olha O anzol estava armado ali Olha A distância que essa bicha percorreu Por que ela não foi para aquele mato ali Aí que a gente fica Doido querendo ver o resultado Um cabo 2 ali Para filmar Tem que ser grande Se for peixe pequeno Uma traída pequena Eu falo que foi O lontra que carregou Já está Não tem condição não Trairinha pequena Fazer uma quizumba dessa A traída bonita Olha 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 o que essa traída fez Olha O que essa bicha No fundo Ali para dentro Pelo menos Uma Ah Meus amigos Olha Olha que traída bonita Nossa Marrocona Arrumada Olha Aqui deu bem Que se fala É traída grande Que tem um lugar Pena que nós pegamos Só uma Mas nós estamos satisfeitos Teve que quebrar a linha Olha aqui Mostra bem aqui Para vocês verem o sistema Olha como é que ela está Pondo força Olha um tom de linha Olha lá Gente Um sistema simples Que vocês podem fazer Aqui A gente vai chamar De De Bulimento De quem tem Criatividade Deixa eu chegar aqui Usa um pedaço De chinelo havaiano Com Isopor Comboia E Dentro Tem um pauzinho Lá dentro Daquele seguro Para fazer O arremesso E o recolhimento Olha 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 Rapaz A bocona Da bichona Ei Pescaria Chonada Ju Olha que beleza Oh Vida chonada De pescador Caipira Ju Ontem vocês Viu Pescamos Aquilo monte De lambari No corguzinho Bagre Uma diversão Uma brincadeira Boa Viemos Na lagoa Uma baita De uma marruca Para nós fazer Uma fritada Agora no fogão Uma lenha E tomar uma gelada E uma cana Em homenagem Aos nossos amigos Que gostam Quem não gosta A gente respeita também O importante É nós Brincar Divertir Rir Pescar Mas todo mundo Respeitar O gosto De cada um Quem gosta de beber Quem gosta de beber Muito Quem não gosta de beber É só alegria Olha A lagoa das marrucas Criada